Aqui pessoal, acabei de chegar aqui, vou fazer uma vistoria aqui que eu vou lá dar uma olhada e ver se a minha bateira está lá no local. Temos aqui com a maré super alta, vai ser complicado eu chegar até lá na bateira, mas eu vou ter que ver. A maré hoje está alta, estamos aqui com o vento sul, aqui tem uma bateira que devido a um vento forte, ela aprofundou, arrebentou o fundo e agora está aqui, olha aí, está um pouco alta a maré, um pouco não, bastante alta, agora eu vou editar, está bem agitado, aí ó, não sei se vai dar de chegar lá, está na minha bateira, mas talvez não não dê, não dê devido a maré, é muito alto, não sei, não sei se vai dar de chegar lá, e aí e um vestido aqui, não renda para dentro,ca vamos ver alto manda para caramba, acho que não vai dar não Marca alta, ver se um vídeo não consegue chegar lá. Marca tudo. Marca só. Só estou a certa distância de quando o marcatão chega. Aí, não há necessidade. Vou dar uma olhadinha ali na frente. A água está agitada aí. Bem agitada. Não sei se vai dar de chegar lá. Dificilmente está. Olha aí. Um danzeiro grande. Olha aí. O mar está alto do cara. Tudo alto. Bem alto, bem alto. Não sei se vai dar de eu ir lá. Bem arriscado. Espera aí. Desenho alto. Não sei se vai dar. Não sei se vai dar de eu ir lá. Aqui tem um feixe mais baixo. Tem um tipo de ceja. Aqui já tem um pouco alto. Aqui embaixo. É uma aventura, como se diz, né? Para chegar até na bateira. Aqui fica a minha bateira aqui. Vamos ver se eu consigo ir até lá. Mas, pelo menos, aqui está de boa. E lá onde eu coloco o pé para alcançar a bateira, já está a tomada de água. Vamos tentar ir lá, né? Eu imagino a água agitada, vento sul, maré alta. É assim mesmo. Tem aqueles bronzeiros grandes. É um vento sul de leve. Mas a maré é muita, muita água. Não tem como eu chegar lá. Vai ver um bronzeiro, vai ver, ixi, não, não olha eu acho, é só agitar. Pensei que eu ia me molhar agora, é força, tem uma força essa água, então tá tudo certo ali, nem vou chegar ali na cadua, vê que eu tô aqui perto, vê se chego ali. Eita, a gente ainda não tá, não sei lá, não dá pra entrar pra dentro. É assim eu chego. Aqui é o lugar que eu fico com a canoa aí ó, tá chegando perto. Eu agito da água aí ó, é assim mesmo. Vou fazer a maré aí, tô aqui. Acolhando ali onde eu fico com meu pé, a maré agitando aqui a batera. Ah, tá até a torda hein. Meu Deus. Tá até a torda. Aí ó, fica a batera, fica aqui a batera pelo pé. Vou ver se eu consigo trepar aqui. Vou ver como é que tá. É o outro lado. É o outro lado aqui. Tem que tirar essa água aí. Aí pessoal, vou dar uma pausa. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha a canoa que já chegava. Tá na chuva. Aí eu vou ter que tirar essa água aqui. Deixa eu ver muito. Deixa eu ver a noite, chovando durante o dia e a canoa tá com água e eu tenho que tirar. Aqui por enquanto eu não fiz o lanche. Vou ter que dar uma pausa aqui pra eu tirar a água. Se tem uma aí ó. E essa é a minha abateira. Aí, aí, a barra. Deixa eu tirar a canoa aí. Deixa eu ver que deu. Tem água aqui dentro da canoa. Eu vou tentar tirar. Desculpa aqui a imagem. Desensei. Aí, ó. Tivei de tirar a água toda. Água toda tirada da abateira. Eu vou suspender ela. Pra depois ir embora. Falou a chuva. De repente não vai colocar mais água aqui dentro. Como eu falei, eu vou fazer um arranjo. Porque eu adquirir essa canoa agora. Aí, eu vou fazer uma cobertura. Pra não acontecer mais isso aí. Pô, tava bastante água na canoa. Tinha bastante água, tá? Agora eu vou dar uma parada. Aí, pessoal. Agora saindo daqui. O que eu tinha que fazer? Eu já fiz. Quero tirar a água da canoa. A canoa tá sem água. E eu tô saindo daqui. Saindo daqui. Aqui é um pouco fundo. Olha. Olha o marzão aí, ó. Olha. Água agitada aí. A água ainda tava colocando o pé. Muito agitada a água. Vai sair daqui. A área tá um pouco alta. Por aqui, devagarzinho. Tudo se torna perigoso, né? Com água não se brinca. A água a gente não brinca porque... A natureza tem força e poder. Então, a gente tem que respeitar. Aqui, ó. Agora a minha canoa vai ficar aqui. Tô indo embora agora. Se eu se fico... Opa! Quase que eu fui. Eita! Eu tô aqui... Indo pra casa agora. A moita das águas. Uma canoa. Ali tem uma cobertura. Vou botar a canoa também. Aqui tem outros... Outros barracos que colocam a canoa. Aqui nós chamamos de rancho. É isso aí. É o canal Rubão Rádio. Eu coloquei o nome e coloquei... Rubão Rádio. É risada, aventuras e diversões. Então, o canal Rubão Rádio. Aqui, fazendo uma aventura. Como ele é aventura também, nós estamos aqui fazendo uma aventura. Aqui tem uma rocha de canoa. Como vocês vejam aí, ó. A água agitada. A água já tá... Pegando nos ranchos. Uma amarela um pouco alta aí, ó. Um pouco agitado. A água agitada. Nesse canal vocês vão ter muito disso. Aventuras. Risadas. E diversões. Agora eu tô... Indo embora. Vê aqui, ó. A água pega no rancho. Ali dentro, podemos ver uma canoa. Aqui tem outra canoa. Aí, ó. Vamos ver se nós colocamos aqui o celular aqui dentro. Aqui, ó. Aqui tem várias redes. Tem uma batera ali. Aqui tem uma rancha de canoa. Aqui também tem outra bateira. Dentro daquele rancho ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma canoa. O afundou aqui. Meu Deus. Não deixa. É isso aí. Lá ficou a minha batera. E a água vem até aqui. Vamos saindo. Indo embora. Já tirei uma água da canoa. Já olhamos. Tá tudo certo. Vou tentar subir aqui no barranco. Aqui, ó. Acho que é um barranco. Deu. Um churinho. Aí, ó. Vamos lá de... As aventuras. Fazendo aventuras. Aqui é tipo um trapiche. Podemos ver aqui. Aqui, ó. Lá tem um pessoalzinho lá dando uma pescada. Podemos vir até aqui. Dar uma olhadinha. Mas aqui mexe tudo, caramba. Isso aqui tá um perigo, hein? Porque pra isso aí é dos toques. Lá onde eu tava, ó. Olha aí a abateira. Ali é um rancho. Aqui é onde eu... Onde eu tava, lá, ó. Lá onde tá a minha abateira. Passei por ali. Tem umas tovas soltas aqui. Meio perigoso. Vai saber. Aqui, ó. Estamos aqui fazendo essa filmagem. Canal Rubão Rádio. Risadas. Aventuras. E muitas diversões. Lá tem uma canoa. Lá tem outra. Não sei se eles estão pescando. Tá fazendo alguma coisa. Tem três canoas. Ela tá pegando peixe. Pelo que se vê. Meio perigoso. — Tchau. 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 itativa.